Música Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, no primeiro trimestre deste ano, foram registrados quase 9.500 casos de malária aqui no Amazonas. Uma redução de 27,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, as pesquisas para combater a doença avançam. Pesquisadores do INPA descobriram que substâncias extraídas de plantas medicinais da Amazônia são capazes de matar os parasitas transmissores da doença. Música A Amazônia é a região de maior biodiversidade do mundo. Em poucos metros quadrados da floresta amazônica, existem mais espécies de plantas do que em toda a Europa. Desvendar a floresta tem sido desafio de pesquisadores que exploram a região. A busca pela essência das plantas medicinais dão origem a diversos estudos. Um desses estudos tenta combater a malária. A pesquisa é baseada em conhecimentos empíricos da sociedade que utiliza pelo menos 40 espécies de plantas nativas da Amazônia para combater a doença. Essas espécies foram analisadas e algumas delas selecionadas para o estudo. As substâncias extraídas das plantas se mostraram capazes de matar e combater os parasitas da malária. A doença é uma das mais comuns da Amazônia e é transmitida pelo mosquito Anófilis, resistente ao clima da região. Por isso, a pesquisa é desenvolvida a partir de substâncias bioativas extraídas de plantas da própria floresta, como esta espécie, encontrada facilmente na região. Nós resolvemos preparar nossos próprios extratos da capeba e fazer o isolamento dos princípios ativos. Derivados do 4-NC, porque essa substância, apesar de ter na capeba, nas raízes, é instável. É uma substância que não serve para você fazer drogas, eventualmente, porque tem uma instabilidade muito grande. Então, os derivados eram mais estáveis, testamos, já na época já tinha mesmo um ensaio implantado, e esses derivados apresentavam atividade antimalarica, e o INPA fez uma patente desses derivados. Eram substâncias, na época, novas, não havia na literatura, não existia a substância ainda. Era uma intenção do nosso grupo de pesquisa aqui, do LAPAM. Os estudos em laboratório demonstraram que a capeba possui uma importante atividade antimalarica, capaz de combater o plasmódrom falcípano, responsável pela forma mais grave da malária. Com essas plantas da região amazônica, nós já conseguimos avançar várias etapas no desenvolvimento dessas drogas. Que é exatamente, conseguimos comprovar que esses princípios ativos são ativos em vitro, são ativos em vivo, conseguimos mostrar que muitos deles não têm toxicidade, ou a toxicidade é muito reduzida, e em colaboração com outros laboratórios, da USP, de fora do Brasil, nós conseguimos também identificar como essa substância, ela mata o parasita. Os pesquisadores já produziram derivados semissintéticos do composto, que já estão patenteados. Da floresta, agora a pesquisa segue para as próximas etapas, que são os estudos clínicos aprofundados, incluindo os testes em seres humanos. Nós acreditamos que estudando plantas aqui da região, nós podemos contribuir para uma nova geração, uma nova descoberta de substâncias. Então, essa é a nossa missão aqui. E isso é considerado absolutamente importante para o combate à malária. Isso quer dizer que, logo, logo, nós poderemos apresentar para a indústria, para a ciência, protótipos de novas drogas antimaláricas, todas elas isoladas a partir de plantas aqui da nossa região.